Família K, estamos aqui com mais um vídeo da lenda dos campeões, então já faz o seguinte, deixa aquele gostei, se inscreve no canal e bora família! Eu nem vou tentar você de novo, porque eu só tô apanhando, família. Eu tentei montar um time com a maioria dos pokémons psíquicos, só que não deu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou evoluir meus pokémons, quer ver, vamos montar o time porque eu vou pro ginásio, primeiro ginásio, tá? Primeiro ginásio, então eu vou levar, ó, o Guiarados vai, com certeza, e o Masquerai também. Aí eu tenho que dar uma evoluída no Poliwil, pegar dois níveis com o Poliwil, e o Larvitar também, pegar uns níveis, o Lapras vai comigo. Aí eu consigo levar os psíquicos, tá? Uma shopping também acho que pode ir, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pro lugar que o Nofaxo me mostrou que o negócio é brabo do brabo, é uma briga atrás da outra! Ó, eu vou andar, vai me matar, né? Fica vendo. Ó, ó, ó lá. Só que é assim, ó, assim que vai o pano, ó. O Lapras dá ali um só, dá ali um só. E eu vou ter que, eu vou igualar todos no nível 28. Aí, ó, ó, é só assim, ó, só dá, né? Só dá, né? Então eu vou igualar todos no nível 28. Olha só quem tá evoluindo! Vai, Machop! Vira Machopão! Vai! Uuuuh! Eita, tá gigante! Eita, boizão! Ficou o boizão brabo do norte, véi! Machop já dá pra tirar, já tá 28. Larvitar 26 e Poliwil 26. Vamos continuar aqui na nossa batalha. Eu vou levar mais um pokémon de água pra, pra gente ver, né? Eu vou pegar ele aqui, esse barbo baixo. Não sei lá como fala o nome dele, mas ele deu, deu, deu uma reada no meu Lapras, mas tudo bem. Aí, peguei. Beleza. Então, ele tá nível 28 já. Que maravilha! Não vou precisar nem evoluir ele. Aqui, ó. Beleza! Beleza, bacana, legal. Só falta evoluir esses dois aqui, daí a gente monta o nosso time. Dale! E dale, boizão! Mano, esse primeiro ginásio vai tomar. É hoje que ele vai tomar. Aqui na frente do ginásio número um. É agora. Vamos montar o nosso time do sonho. Guiarados. Poliwil. Barbo baixo. Não sei como fala isso daqui, não, mas você vai. Nós temos aqui Masquerain. Larvitar. Nós também temos Machop. Tá certo? Agora eu acho que dá, galera. Agora eu acho que dá. Não é possível. Eu tô com o time dos sonhos aqui. Tô com o meu Dream Team. Tá certo? Deixa eu curar meu pokémon. E vamos pra lá. Deixa eu sair alguma coisa. Cadê? 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 Voltei, boizão! Voltei! Deixa eu ver. Ó, galera. Tá todo mundo ali. Então, vamos lá. Aê. Deixa eu ver. Olha o tamanho do meu Guiarados. Vai! Toma o Waterfall. Mano, como assim, véi? Toma o Waterfall. Toma o Waterfall. Vou usar o Barbo Baixo. Aqui, ó. Water Push. Mano, como assim, véi? Masquerain. Air Cut. Poli Will. Não é possível, mano. Foi? Foi? Não, 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 não. Vai, Machop. Vai, Machop. Dá um socão, dá um socão. Boa, Machop! Dá outro socão. Ah, mano. Larvitar, por favor. Por favor, Larvitar. Eu vou voltar. É hoje que eu volto ainda, tá? Você quase foi nessa. Você quase foi nessa. Sorte é esse Onix aí que fica pulando em cima da gente. Vou vencer o Bo... Eu ia vencer o Boss. Eu ia vencer o Boss. Dá um Waterfall nele. Dá um... Eu vou vencer tu, Boss. Vai. Não, comecei com o ataque errado. Tem que ser o Hidropump. Hidropump. Eu vou tentar. Eu vou tentar. É o treinamento. É o treinamento. Hidropump. 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 Hidropump! Venceu o Boss! Respeita! Ganhei aqui, ó. Harry Candy. Harry Candy. Dois. Aqui, eu já tinha vencido outro Boss também aqui, ó. Ó, ganhei o HP aqui. Jogar isso fora. Jogar isso fora. Jogar isso daqui fora. Ô, desgranha. Level 27 ainda é meu outro Guiarados. Vou levar dois Guiarados. Quero ver. Chamar pra dançar. Aí, level 28. Level 28. Já vou tirar meu outro Guiarados. Eu tô com dois Guiarados. Um... Ó, 98 de HP. Aquele ali é um pouquinho melhor. Então, já vou fazer o seguinte. Vamos pro ginásio número um! Eu vou te dar um item pra você evoluir ele com pedra d'água. Ah. E vou te dar um outro item pra você colocar nele. Que aí a gente vai travar o ataque dele. Porém, a gente vai aumentar o ataque dele em 50%. Você falou que é só três a mais mesmo? É. Três a mais. Eu tô... É quatro, na verdade, né? Porque o ataque tá 46 e o SP ataque tá 42. Qual que dos dois ataques dele que tem mais power? Qual? Bubble ou aquajet? O Bubble Bee. Bubble Bee quanto que é de power? 65. E o Water Gun é 40. Tá. E o Bubble Bee é especial. Que tá escrito embaixo dele, né? Especial. Tá, ok. Então, ó. Eu vou te passar esse óculos pra você colocar nele. Isso aqui vai aumentar o ataque especial e vai travar ele no ataque. Como que eu coloco o óculos no Pokémon? É, aperta o E aí tem um espacinho do lado do Pokémon. Nem sabia que dava pra colocar óculos do lado do Pokémon. E Spock, achei que você era tryhard nos Pokémon, Spock. Meu Deus, ou seja... Eu e o Biff, a gente é o contrário. Ele manja do Pokémon, mas não manja do Minecraft. Eu manjo do Minecraft, mas não manjo do Pokémon. Agora você põe o Pokémon pra fora e dá a Water Stone pra ele. Ele vai evoluir. Meu pai amado, ele evolui só com a pedra. Ele não mudou muito não, mas tá mais robusto. Aí ele ganhou um ataque chamado Submission. É de água, é isso? Não, soco. Normal? É. Eu não ganho de qualquer outro aí. Tá, pronto. Os status dele melhoram muito? É, o ataque foi pra 63 e o SP ataque pra 53. Assim ó, e esse Pokémon agora, se você ficar dando Bubble, você já vai matar uns 2 ou 3 dali. Mas acho que ainda não é o suficiente pra gente ganhar. Quer testar? Tá, vamos testar. Eu começo com ele ou começo com o Guiarados? Qual que é o Pokémon que ele começa? Normalmente ele começa com o Geodude. O Geodude e o seu Guiarados tanca um hit do Geodude? É, quase mata. Um dos seus Guiarados tem Ray Dance, né? Tem. Esse negócio vai fazer chover no campo. E aí chovendo, todos os ataques de água vão ficar mais fortes. Quer tentar ir com o Ray Dance e depois a gente vai dar Waterfall? Bora. Então, Ray Dance. Boa, começou a chover no campo. Ele jogou o Steffed Rock. Beleza, agora você vai dar Waterfall. Dei Waterfall. Boa, beleza. Mas o Waterfall você mata. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu pai amado. Agora ele vem com esse cachorrão aí. Mais um. Continua, no Waterfall. O cachorrão acha que é mais rápido. Beleza. Agora entra com o Polioé. Pronto. E dá o Bubble. Bubble. Aí. Boa. Mais um Bubble. Boa. Você vai ver que você vai ficar travado no Bubble agora, né? É, tô travado no Bubble. Aham, é normal. Tomei. Ai, morreu. Põe o outro Guiarados. O outro Guiarados. E vai de Water também. Tá vendo? Cara, é mais rápido que eu. Põe o outro Guiarados. Eles são lentos. E eles são voadores também. E esses Pokémon de pedra tem ataque de pedra, né? E pedra bate o voador. Thunder Punch. Você tomou 4x na boca. Sabe o que é isso? Só aqui. Só apanha. Quatro vezes o ataque dele, né? Quatro vezes mais forte. Sim. Não mata, não. Essa merdinha não tem nem ataque. Ponto. Nossa, mas você tá dando ataque voador no Pokémon de pedra? Mas o outro ataque não tira life? Não tem power? E Spock, você tá com quatro Pokémon que tem desvantagem aqui, Spock? Pra mim é só bastava ser Pokémon de água e tava bom, véi. Spock, você acha que o monta-vol tá de brincadeira, Spock? Mas o monta-vol tem que lembrar que tem gente que não entende, mano. Mano, tá bom. Ah, Spock, a gente tem dois caminhos aqui pra você derrotar essa ginásia. Ah, tá. Você quer o caminho fácil ou o caminho difícil? Eu quero o caminho que ganha, véi. Porque já é a sexta vez que eu tô tentando, mano. Os dois caminhos a gente vai ganhar. Ou a gente vai atrás de Pokémons agora e eu vou te ajudar a pegar uns bons pra gente ganhar aqui, certo? Aham. Ou eu posso te fazer o empréstimo. Tem que ser level 28, véi. Não, meus Pokémon tão tudo travados no mesmo level também. Não precisa ser level 28, exato. Só precisa ser travado todos no mesmo level, entendeu? Mas daí vai trocar meu time todo? É, depois eu te devolvo. Ou a gente vai atrás de Pokémon novos. Não, vamos tentar um Pokémon novo. Vamos tentar um Pokémon novo? Vamos, vamos. Vamos atrás. Isso aqui vai ser incrível, viu, Spock? Porque ele é pedra-água. Então ele não vai tomar os ataques elétricos que esse Pokémon tem e também não vai tomar os de pedra tão forte. Mas é feio pra dar com pau, né? Isso aí, não temos dúvidas. Pronto, peguei, peguei. Horrorendo. Estamos com os dois, com a Starion e esse... Tá, o Bainé que hoje tá nível 30, né? Então a gente vai ter que colocar os Pokémon nível 30. Se você quiser travar o nível 30 dele aí, já tá bom, já pode travar. Tá. Quer tirar o hardai e pegar outro? Vamos com dois igual? Pode ser. Bora, peguei. Beleza. É, agora a gente define o time e vai upar, né? Isso. Ô, Lui, minha filha. Agora você põe o óculos e põe nela. Ah, eu coloco... Tiro do outro e põe nela. Isso. Agora eu confio que vai, hein? Agora não tenho dúvidas que vai. Eu gosto dela porque ela faz parte de 150. Deixa... Vamos com o de nada? Vamos. Colocar o óculos nela, né? Isso. E esse Stardust que tá aqui nela? Isso aí é pra vocês venderem. Pode com o de nada? Quer ir? Quer que eu vou tentar fazer de mim? Bora. Tá, qual Pokémon deixa o primeiro... Pra atacar primeiro? Guiarados mesmo? Pode pôr no binaco. Agora se bora. E tá chovendo já. Vale isso? Vale. Eu não conhecia na batalha. Nossa, droga. Vamos lá, poxa. E agora? E agora a gente vai o quê? Com o Water Gun? Com o Water Gun. Agora você vai usar a estratégia de usar ataque de água em tudo quanto é lugar. Boa. Lá, 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 lá. Ai, ô, louco. Mano. Põe o próximo. Binaco? Aham. Mais o Water Gun. Dale. Boa. Mais o Water Gun. Vamos embora. Aguinha infinita. Ai, você não travou os levels, né? Como assim? É, não travou. Tá, põe o Guiarados. É tu. E dá o Water Gun. Não, o Water Gun não. Esse é o Waterfall. Waterfall. Meu Deus. Foi Starb. Acho que é Starb que tem mais speed. Starb. Confia em tu. Water Gun. Arquivo que bom rápido é esse. Mano, não sei, mano. E acho que travou a batalha. Não, foi, 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 foi. Não. Deixa eu já procurar aqui os itens, já. Pode, eu acho. Vai. Dá um Water Gun. Foi. Dá um 2 de live. Dá um Water Gun nele. Dá, ler. Não, mas não paro. Não. Pode, mas pode. Desculpa. Não. Mano, não dá, não dá. Isso aí é ataque difícil. Não, 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 não. Ah, tá, mas isso tem mais um trabalho. On the round Calma aí Primeira coisa Carvalho de Pokémon nível 30 Boa, 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 agora, agora Vai Mais um, mais um, mais um, mais um Waterfall Mais Pok Foi, foi Não tô acreditando Meu Deus do céu Que emoção Eu tô empartando Ai É Tetra Caramba Não acredito E como que eu coloco isso Tem como eu vestir isso Tem, no peito Gente, eu tenho uma Insignia Não sei nem como te agradecer Menino, a cara dele Ele tem duas Que? Que? Como assim que eu tava Fácil, você não me ilude não menino Depois piora Para com isso Muito obrigado Agora, você falou que tem mais um? Tem mais um, mas aquele ali Aquele que você vai ralar A gente vai ter que fazer outro time Você quer tentar? Não, então a gente deixa pro outro dia Deixa pro outro dia Quer só saber quem é? Vamos lá, vamos lá Onde que é? Pia pela porta aqui, tá? Aquele agressivo Pia aqui pela porta Como assim o rock lindo é do Naruto? O que que ele tá fazendo aqui? Não sei Deixa ele aí um pouquinho, você tá doido E família, graças a ajuda do Omp nós conseguimos passar o primeiro ginásio Meu Deus do céu, que luta, que batalha Eu vou falar pra vocês, viu? Não se esqueça de depois conferir o canal dos dois lá Do Nenha e da Nenha Um beijo pra vocês Tamo junto Tchau